Música Elom, a gente abriu caixinhas de perguntas e ó, recebemos essas perguntas várias. Antes do meio de abrirmos os stories, as pessoas sempre perguntaram. E quando descobriram que o dono da Vale Coupe é um homem, as pessoas ficaram curiosas. Você é pedagogo, conta pro Brasil. Eu, tan 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 tan. Tan 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 tan, será que sim, será que não? Eu não sou pedagogo, né? Não é pedagogo, gente. Tava brincando aqui com elas, eu não sei o que é BNCC, não sei o que é LDB. Sem problema não, depois eu te explico. Pode até parecer assim, ah, mas como assim, né? Não, é o seguinte, eu monto uma empresa, montei uma empresa e eu não necessariamente preciso saber, mas eu preciso contratar pessoas qualificadas que saibam tudo isso, né? Então, eu cuido mais da parte administrativa, a parte burocrática, que eu tenho certeza que também tem muita complicação, tem muita palavra difícil que vocês não devem saber. Essa parte eu não quero nem me meter, que eu não sei nem pra que lado vai. Prefiro, meu Deus, uma BNCC, uma LDB. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Pois é, então, eu não sou pedagogo, né? E eu acredito que é bem raro isso acontecer, uma pessoa montar uma empresa numa área que ele não domina. Conheço poucos empresários que fazem isso, né? Que montam... E que fazem qualidade também. É, então a preocupação... É assim, a única, eu acho que a única coisa que eu já tive, assim, de uma coisa mais próxima de escola foi que eu contei... Fui contador de histórias? Não, fui um músico de contação de histórias... Que auxiliava. Que auxiliava uma contadora de histórias. Eu acho que muita gente deve conhecer a Lívia Alencar aqui, né? Ah, famosíssima. Isso, que aí tem uma história que foi aí que começou a ideia de começar a trabalhar com a parte infantil, aquela coisa. Foi muito legal, muito legal essa parte. Eu sou compositor desde, né, muito tempo. Eu gosto de escrever. Olha essa parte. E aí, partidores, vocês sabiam que ele é compositor? Não, eu sou compositor... É, eu gosto de escrever. Escrevo mal pra caramba. Mas o que eu falo pra Ayane, eu falo assim, ó... Eu escrevo... As minhas ideias são boas, mas a minha escrita é terrível. Então, pega a ideia e corrija a escrita. Porque eu sou... É bem isso. Mas, então, e eu gostava muito dessa parte de... De cantar pra criança, né? Eu já cantei também sertanejo. Olha, daqui a pouco vão pedir pra você cantar aqui. É, depois dá uma palhinha pra gente. Não dou nada. Eu prefiro nem ficar nessa área mesmo aqui que tá bom, tá? Mais confortável. Mas o que eu achava interessante é que, assim, todo mundo que canta, tem sonho de cantar, essas coisas, pensa em ser famoso, né? É muito difícil você escrever uma música e o adulto pegar rapidinho e tal, essas coisas. E eu achei muito legal nessa parte que, quando eu fiz... Uma vez eu tive a proposta de fazer uma música pra um aniversário. E aí eu fiz a música pra um aniversário. E numa noite, no outro dia, as crianças estavam cantando a música, porque... Não é música pra criança? É repetitiva, né? Criança pega muito rápido também. Quando é divertido, ela se identifica, as musiquinhas fluem assim. É, aí eu achei aquilo massa. Nossa, eles já estão cantando minha música, né? E os pais também, né? Então, quer dizer, eu consegui fazer os adultos cantarem, mesmo que seja música infantil. Eu lembro até que tinha um cantor infantil, eu não lembro o nome dele, que ele era uma pessoa que fazia música só pra criança, ele fazia encenação e tal, essas coisas. Até tentei ser igual a ele, mas eu acho que eu sou um pouco tímido pra isso. Tímido assim, né? Eu não consigo fazer... Sério, eu tenho histórias de contação de histórias também que... A gente vai ter um outro podcast só pra saber essas histórias. É, nossa, passei vergonha demais. Mas deu certo, deu certo. E eu gostei, isso me introduziu na parte infantil, né? No meio infantil, onde eu gostei bastante. E também a parte da gente ter apresentado em programas de TV, né? Foi legal. Ah, isso é verdade. Pra quem não sabe, tem no YouTube? As pessoas conseguem achar no YouTube? Tem, tem no YouTube, tem. É só procurar a Menina Bonita do Lácio de Fita, aí colocar... Eu acho que Lívia Alencar vai ter lá essa parte. Ah, que bacana. Tem também a história do Cocô. Maravilhoso. A história do Cocô, que a gente cantou também lá. Aí de lá vai ter as playlists lá do... Eu acho que ninguém imaginava que ia ver um podcast com o dono da Vale Cup e ia sair com a história do Cocô no YouTube. Vai ter e eu vou passar vergonha pra caramba. Porque tem eu lá... Primeira vez que a gente já tá apresentando em rede nacional, cantando, né? Só com voz e violão, aquela coisa. E a contadora de histórias. Ela era a estrela, mas eu tava ali querendo aparecer. É, querendo aparecer de alguma forma. Maravilhoso. E é muito bacana quando você falava sobre musicalização, porque... Ah, festinhas infantis. Mas ainda vem o pedagógico. Então, eu acho que já sempre tá voltando, assim, pra formação da Vale Cup, porque é uma necessidade. Os professores precisam desse conhecimento. Uma musicalização, uma capacitação. Então, eu acho que desde a condição de histórias, quando você repara, olha, as crianças pegam rápido a musiquinha. Sim. Um professor que também tivesse essa visão de criar as próprias buscas pra sala de aula, já faria um diferencial enorme. Então, fica a dica. A gente não precisa só procurar músicas na internet. A gente pode criar. E criar música pra criança não é difícil. Por quê? É você pegar uma frase que seria legal. Por exemplo, olha só. Se colocar a frase... Eu, quando falo cocô pro meu filho ou pros meus filhos... Já morre de ir. Nossa, morre de ir. Então, você coloca uma frasezinha engraçada, coisas que você sabe que as crianças iam fácil. Aí, você fez uma música e repete aquilo e pronto. Você fez a alegria da criançada. A alegria da criançada. É. Elão, quando você contando de musicalização, você tá inserido nesse meio já. Desde a musicalização, entrou no meio pedagógico, você teve contato com diversos professores do Brasil todo, né? Sim. E o que você pode reparar? O que os professores mais querem saber? O que eles querem? Olha, o que eu vejo assim... Vamos lá. A gente aparece muito na parte de educação infantil, né? Na parte de educação infantil, o que eu vejo mesmo que falta nas escolas, nas escolas e tal, é aquela parte de entretenimento legal. E a gente tava falando de música, né? Você tem essa visão sem ser pedagogo. Não, porque eu visitei as escolas, né? E é muito importante. Eu visitei as escolas. Então, por exemplo, aqui na Vale Cup, o que eu percebi é que... Até a gente teve uma reunião esse tempo agora e falamos muito sobre isso, né? Então, eu percebi que... Poxa, eu acho que a gente ainda tá seguindo uma linha... É sério. É, porque a gente tá ensinando professores. Então, se a gente ensina professor, se o professor vê a gente ensinando de uma forma diferente... Tradicional? Saem um pouco do tradicional, né? Saem um pouco do tradicional, eles vão falar assim... Poxa, eu posso fazer também diferente na sala de aula, né? Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, se vocês não seguem as redes sociais, no Instagram temos... Tem vídeo de um milhão lá, né? Tem, tem dois vídeos de mais de um milhão. Quase dois milhões. Tá batendo dois. A Nátria, que no fundo, participa do vídeo. Pois que... Então, e aí, quais são os conteúdos que viralizam? O cotidiano de um professor, que é muito engraçado, que é aquela coisa mesmo... Os surtos que a gente... É, os surtos, aquela coisa... E que... Aí você vê que é um conteúdo legal, divertido e que faz sentido, que toca... E ao mesmo tempo, as pessoas se familiarizam com aquilo. Aí vamos passar para a sala de aula, né? Na sala de aula, as crianças, elas também precisam se familiarizar com o que... Se identificar também. É, se identificar. Então, como você ensina na sala de aula, eu acredito que o jeito que a gente ensina aqui precisa mudar, por isso que a gente está tentando fazer coisas diferentes. Vocês vão perceber que o trabalho em clube está mudando. É, então, porque aquele cursinho... Ah, então vamos falar sobre... De novo, BNCC, LDB... E aquela coisa que lá... O professor que vê uma coisa diferente, ele vai querer aprender dessa forma diferente. E aí ele vai entender que ele pode ensinar de uma forma diferente também. Uma das maiores plataformas de pedagogia do Brasil, agora com uma super novidade. Uma plataforma com todos os cursos em um só lugar. Na Valeflix, você poderá assistir a todos os cursos de pedagogia da Valecupe. E ainda poderá adquirir o seu certificado de até 360 horas. Além dos cursos de pedagogia, incluímos para você também uma programação voltada para que possa se divertir ao mesmo tempo que aprende. Todo mês tem um novo conteúdo, especialmente para você. Assine, aprenda e se divirta em nossa comunidade. Valeflix, mais que uma plataforma, uma obra de arte.